a misericórdia porque escolheu para trabalhar Oi Renato eu gosto de bolo de cenoura manda receita galera eu não lembro eu vi mesmo eu nunca lembro a receita mas eu acho que foi três ovos três ovos foi meia xícara de óleo é uma xícara e meio de açúcar é uma xícara e meio de cenoura bom dia bruno ficaram ontem me amando graças fernando fernando são paulo conhece brasil conhece o paraná graça joio tudo e você também também sim o rai api a rio oi brendo bom dia o santos e entrou ela o pietro tudo bem também andré e você como você tá me gostaria nos comentários nossa senhora que gostaria de conhecer brasileiro 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 o trabalho tem dia que eu vejo muito da gente eu sei como é quando eu trabalhava a vontade era de ficar em casa de falar será que se eu faltar hoje igual faltava no colégio tem problema a gente podia né ter essa liberdade de faltar igual a dia de falar hoje eu não tô a fim de ir para o colégio e não ia sem ter que descontar nada seria muito bom aí ninguém ia trabalhar né que todo mundo ia acordar todo dia e falar hoje eu não posso o meu bom dia giovani olá angel como está a rentina eu não sei lá de mim como estáis a professora não Cicílio, Cicí Oi Cris, bom dia Bom dia Cássia, bom dia Jair, tudo bem? Me gusta mais lá? Me gusta Bom dia, final de semana Foi inventado, atestado Não, mas não é eu Mas tu não atestada tão direito assim Nem pode Tinha linha, então como este ano Não pode Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim Como é isso? Isso é só lá atrás Você baila, Fernando? Eu sei lá Hoje eu falo de Marte Tu não é o mesmo Esse é um dançado do Brasil Paraná, Brasil Hello Abraham Abraham Desse vídeo no ano Ele vai estar em Anil Eu não sei disso Só consigo Com certeza Ah, mas agora eu não preciso Olá Léo Como é que está? Ele vai estar em Anil caro Saia como o Eu sou Mas isso Não vou estar em Anil Não pode estar em Anil Eu estou Eu sou Eu sou Eu estou No Eu Eu estou não passa consigo, não, não, não você passa bonita olham, meninos, tudo bem? como vocês estão? bem-vindos salam alaikum, graças, eu, eu olá precioso olá, Alberto, um saludo desde Brasil Olha aqui é o Gente que loucura é essa Galera Eu não consigo ler tudo Não conosco Bom dia Lino Tudo bem como você tá Você tá bem obrigada Lino Deixe você Lino Estou me Estou iniciando um outro O que os olhos dizem? Oi Maria Tchau que eu escrevi Louie Graças Fernando Sois de Buera Tengo bem inteiros E tu? Obrigada daqui a pelas curtidas Nossa eu tô muito espanhola Quer dizer Eu tô muito Mexicana Ai Caia Eu tenho 28 Nuevo Nuevo Oi Linda Oi Leo Tudo bem Hablas bonito No Bem Estou aprendendo Oi Tiago Eu tenho que ir trabalhar No lugar Obrigado Pra ser conhecente Pra ser conhecente Pra ser conhecente Bom trabalho Muito obrigado Muito obrigado Por empresas Bom dia Que a Good Boa noite Muito loucura Muito loucura Em Vini Oi Jair Bom dia Tiago Tudo bem Eu amo Obrigado.